Muito boa tarde pra vocês de toda a Santa Catarina, Cidade Show é feito pra você. E hoje nós estamos do Ramos Restaurante Pizzaria. Olha, perto do meio-dia, o cheirinho da comida tá muito gostoso, sabe por quê? Porque aqui tem as melhores comidas e tem realmente um paladar muito bom. Tem que vir aqui, você que tem um paladar muito bom, tem que vir aqui no Ramos. Luiz, quer dizer que meio-dia o cheirinho vai lá na avenida e o pessoal entra, né? Isso, com certeza. O pessoal tem que atravessar a rua, tem que entrar, tem que vir experimentar as delícias dos pratos elaborados no Ramos Restaurante. Gente, são pratos frios, são pratos quentes, sobremesas, gente, uma delícia. E lembrando que à noite, você que chegou em casa cansado de serviço, dá uma folga pra patroa, dá uma folga pra esposa, pra namorada, pede uma pizza, liga no delivery que você realmente vai estar muito bem servido. O telefone tá aqui no vídeo, entre em contato, à noite o delivery, a pizza chega quentinha e crocante. É isso mesmo, pode ligar no 3566-0201, temos pizza, temos porções, temos jantar, lanches e rodízio todas as sextas. Todas as sextas, rodízio, então você já sabe, Ramos Restaurante e Pizzaria é o lugar certo. Meio-dia e à noite, sexta-feira tem rodízio. O melhor da gastronomia aqui em Videira é o convite do programa Cidade Show, que é feito pra você. E agora, nós continuamos com o nosso programa, conhecendo essa cidade maravilhosa que é Videira. Cidade Show é feito pra você. Cidade Show é feito pra você.